O cara estragou o alface pra mim. Eu contei uma história que está nos livros presentes do Sêneca, que é um filósofo do século I d.C., onde ele fala que os romanos utilizavam alface, chá de alface, pra acalmar a potência sexual de homens que tinham muito desejo. E aí uma vez eu falei isso no Instagram também, uma seguidora mandou que a avó dela dava alface pros passarinhos piarem menos. Então a gente vê que ainda hoje usam alface como calmante. Mas eu não sei se o consumo de alface caiu ou não no Brasil. É mentira essa parte. Na minha casa caiu. Eu nunca mais comi alface depois do C.C. Mas eu imagino que algumas casas tenha caído. Mas pegando aqui agora algumas perguntas dos nossos ouvintes e pessoas que nos assistem também no YouTube. Bom, primeiro, vou pegar aqui a do Tiago. Quando vocês perceberam quanto vocês impactam na vida de várias famílias? Teve alguma chave que um dia mudou? E isso aí, como todos nós temos uma audiência muito grande, eu queria ouvir a opinião de todos vocês, né? Quando eu percebi, cara... Quando que virou a chave assim que você viu? Que eu percebi que mudava a vida... Ah, que tinha alcance. Alcance pra mudar a vida, né? Não é só o pessoal te seguindo porque quer ver o que você tá comendo. Assim, a primeira coisa que veio na cabeça foi a primeira vez que eu descobri que tinham pessoas que ligavam pra mim, sabe? Pessoas que me seguiam de verdade, que me acompanhavam. Foi um dia que eu tinha... Eu tinha começado há pouco tempo o canal, né? E eu lembro que eu tava com a K... E a gente tava numa fase onde, olha só, quatro meses depois de produzir vídeo, a gente bateu cem inscritos, né? E a gente tava no final de semana no escritório, e a gente tava com 98 inscritos no YouTube na época. 98 inscritos. 98. E a gente falou, hoje a gente vai bater cem inscritos. E champanhe na geladeira já. Não, cara, mas assim, cem inscritos, tá louco? É muita coisa. Cem pessoas. E aí eu lembro que a gente foi pro escritório para acompanhar os cem inscritos. Então a gente ficou no escritório quase que o dia inteiro. A gente foi na época, cara, a gente comeu um McDonald's na época, assim, um monte de coisa, a gente ficou esperando dar cem inscritos, aí deu 99. Aí a gente ficou esperando mais um tempão, pum, deu cem. E aí a gente ficou mó feliz, e a gente ia comemorar e comer um japa. E a gente ficou mó feliz, vai, tudo mais. Só que aí eu não lembro por quê. A gente teve uma briga. E aí eu andei no meio da Paulista, puto da vida. Eu precisava ir no shopping fazer alguma coisa, e eu tava muito puto. Sabe quando você anda bravo, olhando pro chão, e você não quer que ninguém fale com você, e você caga pra tudo? Naquela época, eu não sabia ainda que eu precisaria tomar cuidado com esse tipo de coisa. E eu tava muito puto. E aí veio um cara e falou, primo? Aí eu só que eu não queria falar com ninguém, cara. Eu falei, você me chama de primo? Aí ele, sim, eu te sigo na internet e tal. Eu falei, cara, mas você me conhece? Cara, eu conheço. Então aí eu percebi, eu fiquei muito puto aquele dia, eu não consegui reagir, não consegui falar com ninguém, mas ainda assim a pessoa me abordou. Então essa foi a primeira vez que eu percebi que as pessoas me seguiam de fato. Então essa foi a primeira vez que eu me liguei. Que de fato, isso daí era algo grande. Que as pessoas me conheciam, eu tava ficando famoso pra 100 pessoas. Você foi abordado quando tinha 100 inscritos, então? Foi muito cedo. Cara, foi por aí, assim. Foi por aí, é. Foi alguma... Eu misturei a história aí, cara, mas deve ter sido ali em cima dos 100 inscritos, ou eu briguei na outra semana, ou nessa. Foi meio que tudo junto, nesse comecinho. Mas foi por aí, no comecinho, é. Na Paulista. Caraca. Doideira, né?